É a chance de dar uma do primeiro disco, poucos conhecem, mas só o peso dela já fala por si só. É a chance de dar uma do primeiro disco. É a chance de dar uma do primeiro disco. É a chance de dar uma do primeiro disco. É a chance de dar uma do primeiro disco. É a chance de dar uma do primeiro disco. É a chance de dar uma do primeiro disco. É a chance de dar uma do primeiro disco. É a chance de dar uma do primeiro disco. É a chance de dar uma do primeiro disco.